Música Tá aí mais uma pequena homenagem então em Digno por aqui Homenagem essa do Edinho 02 do ECF Elite e Conexão Peixes Fama Nessa mensagem escrita Que ele pediu pra gente ler Que diz Mais ou menos assim Então o que dizer de 2019 Sei lá vou improvisar aqui Pois é com as palavras de DJ Gnomo que eu venho Agradecer a Deus minha esposa aqui de família Pois mais um ano Estamos juntos Declara minha imensa admiração Alcatel Centro Automotível Troca de olho, alinhamento, balanceamento, escapamento SM Freios, especialista em válvulas, compressoras, sistemas pneumáticos e reparo Vicente Car, tudo em parte elétrica, alternadores, motor de arranque E acessórios Agradeço de coração Em nome da família ECF 22AM Elite e Conexão Peixes Fama Pela confiança que depositam em mim A questão de nos ajudar A questão de nos ajudarem Quando não mais precisei Pois todo início não é fácil E o que falar sobre o grupão Rola uma lágrima de ver quantas pessoas estão envolvidas Algumas um pouco mais que outras Mas todas têm o mesmo objetivo, o mesmo valor Todos na base da humildade e da igualdade Como eu digo, não sou bom com as palavras Mas podem esperar de mim A certeza de que eu não desistirei do nosso grupo Conhecido como a família ECF 22AM O tal comentado que vem conquistando o povo dia após dia Receba um forte abraço do 02 Zedinho Chofer Ou o tal piloto 02 Como alguns dizem que vem a 2020 De muitas conquistas e alegrias e de lutas Também pra aprendermos A dar valor em tudo Principalmente nas coisas Que o dinheiro não compra Desejo a todos um ótimo final de ano Natal, ano novo E jamais esquecer Em primeiro lugar de tudo a Deus Pois se não fosse os cuidados dele conosco Eu não estaria aqui hoje Chorando e digitando esse texto Por final, deixe um grande abraço Ao Lidinho, nome sua família Tá bom, meu povo Aí as palavras então do Edinho 02 ESF Elite Conexão PX Fama Quase guridi também não consegue falar, hein São tantas emoções Só tenho a agradecer então, porra, hein Elite Conexão PX Fama O 22 no AM Um abraço a todos então, hein Bom final de ano, hein Feliz Natal E tudo que é de bom O 22 no AM O 23 no AM E tudo que é de bom Obrigado.